Corre a seis livre, ganhada na grande área, procurou, atirou o restarindo, gol do Fluminense! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, um bom momento ao ouvinte tricolor. Tá começando mais um episódio do podcast É Proibido Remar. Bem-vindos ao Estúdios Online Carlos Castilho. Estamos começando o episódio número 27 desse programinha Mequetrefe da torcida tricolor. Meu nome é Gabriel Bernardes, eu tô aqui substituindo o paizão da rodada, nosso querido Hugo Carvalho, que foi dar à luz a nossa tão esperada Helena Alberta. Em minha companhia estão os nossos companheiros tradicionais, começando por ele, o chefe do departamento jurídico do podcast É Proibido Remar, o advogato Hugo Otati. E aí, Otati? Salve, salve, Bernardes. Salve, salve os nossos ouvintes aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio. Agora eu acho que eu te mandei errado, cara. Acho que esse é o 28º, mas aí fica como desinformação. Exatamente, começando já com o pé direito, desinformando o ouvinte com aquela qualidade que só a gente sabe. Exatamente, e aí fica também meus votos de felicidade e saúde aí para o Carvalho, meu xará, para a Cris e para a Albertinha aí que nasceu mais uma tricolor. Isso aí, a mais nova tricolor. Seguindo então para a grande voz da experiência, aquele que fala e todo mundo fica quieto para escutar. Deve dar mais uma aula para a gente, Edu? Não, não. E aí, boa noite, boa noite, amigos de bancada. Boa noite, ouvintes. Parabéns aí para o nosso irmão Hugo, que foi papai hoje. Beijo na Cris. Bem-vindo, Helena. Mais uma tricolor aí no mundo. E estou aqui para aprender com vocês, pô. E parabéns para você também, né, Dindo da Helena? Sim, sim. Nasceu minha filhada. Isso aí. E completando a nossa bancada hoje, o time Nota Mil, está ele que não deveria ter assistido a partida de quinta-feira. Batuta! Fala, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. Um beijão para o Hugo. Estou a primeira vez que eu gravo aqui com o Edu e com o Bernardes. É uma grande honra. Eu sou um grande fã do Edu, como ouvinte assíduo do podcast. Estou emocionado de estar gravando com ele aqui. Vamos com tudo. Beleza, beleza. Aí, Edu, está cheio de moral hoje. Bom, antes da gente começar o giro de notícias do programa de hoje, aquele recadinho de sempre para vocês seguirem o É Proibido Remar no Twitter, no Instagram, no YouTube. Nosso papai está devendo cumprir uma promessa que já atingiu os 500 seguidores no YouTube. Ele vai cumprir e será postado. Então, se inscreve lá se você não está inscrito. Ativa o sininho se você quer ver o novo paizão da torcida tricolor cantando Shakira. Começando, então, o giro de notícias dessa semana, vamos falar sobre a contratação do colombiano John Arias, da Colômbia, veio do União Santa Fé. A única contratação do Fluminense nessa janela de meio de ano. Antes de ouvir a opinião dos meus camaradas aqui da bancada, a gente tem já aquele tradicional áudio do Felipe, do FBI Scout, falando para a gente, dando a visão de quem é John Arias, o que esperar desse jogador. Solta o áudio, produção. Salve, salve, pessoal. Felipe Barros na área, passando aqui rapidamente para falar um pouquinho sobre o John Arias, atacante que foi anunciado esses dias como novo reforço do Flubem. O John Arias é um jogador interessante, na minha visão. É um cara que pode jogar tanto aberto pelos lados do campo, principalmente pelo lado esquerdo também, pode jogar centralizado atrás de um centroavante. Eu vejo ele hoje no Fluminense chegando para ocupar o lado esquerdo do ataque, posição do Biel. Tá bom? Não vejo ele jogando por dentro. O Fluminense tem o Nenê, tem o Ganso, tem o Casares. Atletas que já podem atuar nessa função. A nível de qualidade técnica do atleta, um jogador que tem boa capacidade de organização do jogo, peca um pouco ainda nas finalizações, é rápido, tem bom poder de drible. Eu acho que ele agrega e nesse primeiro momento, na minha visão, chega para ser titular do Fluminense. Ele vinha fazendo uma boa temporada em 2021, 2020 também. Os anos anteriores não tiveram o mesmo nível de atuação, mas ele chega em boa fase, é um atleta jovem ainda que pode evoluir. Vejo ele como uma boa peça para o Fluminense. Claro, temos que ver como é que vai ser a adaptação ao futebol brasileiro, ao nível da liga brasileira, que é um pouco acima do futebol colombiano. Mas, a princípio, ele também não me parece ter chegado tão caro aos cofres do Tricolor. Vejo como uma boa captação do Fluminense, um bom reforço, que, ao meu ver, chega para ser titular. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima. Beleza, muito obrigado, Felipe, pela moral. Ao nosso ouvinte, se você ainda não acompanha o trabalho do Felipe, procura lá no YouTube o FBScout, procura ele no Twitter. A produção vai inserir aqui a vinhetinha com o arroba dele que eu não tenho agora. Boa sorte no meu camarada Merenzcal para fazer isso. E é isso, cara. Saudações Tricolores ao Felipe, que, mais uma vez, está trazendo qualidade aqui para o nosso programa. Agora, eu quero saber o que os nossos comentaristas da bancada têm a dizer sobre o John Arias, se concordam ou não com a opinião do especialista do FBScout. Começando por ele, ninguém mais, ninguém menos do que a voz da experiência. Aquele que viu pintinho jogar e, de vez em quando, ainda vê. Não, pô, fica até difícil comentar depois do especialista, né? Achei que fosse depois desse comentário do pintinho. Quem viu a live, quem viu a live vai pegar referência. Quem não viu, pode chegar lá para a gente. Está gravado. A gente está precisando de reforços para o resto da temporada. Copa do Brasil, vamos chegar nas semifinais. E para a reta final do Brasileiro. Alguém para compor ali no meio. Temos a trinca de volantes ali que parece que chegou para ficar. E é mais alguém para completar ali, para encorpar. Depois que o Caio Paulista voltar também. É isso. O lance é procurar alguém para abrigar o mundo dos nossos três meias. Ou dois, até. Você vê o Jonara jogando mais ali, compondo no meio de campo. Sim, como quarto homem ali, como o Casares já fez, aberto pela uma das pontas, ou flutuando. A preferência é flutuando, né? E completando com o Caio Paulista e Fred ali. Flutuando quer dizer o quê? Que ele vai jogar de nenê? Ninguém vai saber onde ele vai jogar? Exatamente, surpreendendo as defesas adversárias. Entendi. Beleza. Ô Tati, o que você acha? Cara, eu concordo com a voz da experiência. Primeiro agradecer ao Felipe também a contribuição dele. Eu fico só um pouco desesperado quando coloca que o Arias não vai jogar ali no meio mais centralizado. porque a gente já tem Ganso, Casares e Nenê. Eu já fico com um certo desespero. Não me garantiria nesses três nomes. Eu acho que é bem possível do Arias ser esse quarto jogador aí do meio campo ao lado de três volantes, né? Ao lado de André, Martinelli e Iago. Acho que isso é bem possível de acontecer. Vai depender muito do esquema que o Marcão... Acho que sim. Boa, Edu. Acho que vai depender muito do esquema que o Marcão adotar, tá ligado? Se for um 4-4-2, que pelo que parece as notícias é que o Marcão deve voltar com uma espécie de 4-3-3, pelo que o Globo Esporte está anunciando, aí eu acho que fica, talvez o Arias jogue mais para o lado mesmo. Mas se ele jogar e mantiver um 4-4-2, acredito que o Arias seja esse quarto jogador aí de meio campo. E eu fiquei bastante contente. Achei uma boa contratação para a composição do elenco. É um jogador jovem, que estava fazendo um bom futebol no Santa Fé. Jogou contra a gente nos jogos que contra o Fluminense apresentou. Deu trabalho, apresentou um bom futebol. Então, é isso. Acho que é uma boa contratação do Fluminense. Muito bem, muito bem. Contemplei. Só uma correção, o que o GE está anunciando, está noticiando, não é a volta do 4-3-3, é a volta do 4-3-2, porque o Luca está nessa escalação. Batuta, vamos lá. Nosso ilustríssimo convidado. Acompanhe os relatores, acompanhe o áudio do especialista, ou discorda de todo mundo e vai botar a lenda na fogueira aqui. Cara, sobre o John Arias, eu contemplei o que disseram. Tem tudo para agregar mesmo. Só me preocupo um pouco quando o Felipe fala que ele tem dificuldade de se melhorar na finalização, porque esse é o tipo de contratação e de formação da base que o Fluminense é especialista. O ponta burro, o ponta que não consegue finalizar a jogada. E aí pode citar inúmeros nomes, gringos e não gringos, desde Ione Gonzalez até Matheus Alessandros e Marquinhos Calazones da vida. Mas só nos resta torcer. Acho que chega para compor, pelo menos é uma boa opção de elenco. E quando ele jogou contra a gente, ele deu muito trabalho. Vindo pelo meio e dando profundidade pela ponta. O Calegari, coitado, passou muito mal. E aquele jogo lá da ida, eu arrisco dizer que a gente só não perdeu porque ele tomou aquela bolada na cara no primeiro tempo e não voltou para o segundo. Porque se ele continuasse do jeito que estava, ia ficar difícil para a gente. Mas é isso. Tomara que agregue. Bem-vindo aí, John Arias. Tem nome de artista de cinema. Tomara que faça sucesso. Muito bem, muito bem. Contemplei aí a opinião dos nossos comentadores. Também acho que John Arias é uma boa contratação. Venha aí para encorpar esse elenco e muito provavelmente disputar uma vaguinha de titular ou no meio de campo ou no ataque pelas beiradas. Então vamos falar agora do que interessa. O assunto principal desse programa de hoje. Uma discussão que nunca foi travada na torcida do Fluminense. A demissão de Roger Machado. Eu quero saber dos meus queridos amigos comentadores. Em primeiro lugar, a decisão da demissão do ex-treinador do Fluminense foi acertada? Em segundo lugar, a efetivação do nosso ídolo Marco Aurélio Marcão, seleção, foi uma decisão acertada também na sequência? Ou vocês fariam alguma coisa diferente? Demitiriam o Roger antes? Não demitiriam? Não efetivariam o Marcão? Colocariam outra pessoa? Tem algum suicida que iria com a Ailton? Quero saber o que vocês acham. Vamos começar aí pelo nosso advogado, o Hugo Atati. Mete o branco aí, ô Tati. Vamos embora. Vamos tocar nesse ponto espinhoso aí, mas que não podia ser diferente para o programa de hoje, né? Acho que foi acertada a decisão da diretoria em demitir o Roger. Ao meu ver, o Roger insistiu numa mesmice, num esquema sem variações e que não vinha apresentando bons resultados, com nítida instabilidade, um time muito previsível. A gente apontou isso várias vezes aqui no podcast, inclusive. Isso não quer dizer que eu acho que a diretoria demorou para demitir. Eu acho que demitiu num momento que eu julgo correto. Não acho que tenha demorado. Acho que a gente precisa pensar que a gente, há um mês atrás, venceu, passou na Libertadores com um agregado de 3 a 0 diante do Serro Portenho. A gente não estava tão mal no Brasileiro ainda. Isso vem de um mês para cá. A gente vive um calendário do futebol muito bizarro. Isso é um elemento que a gente sempre traz aqui, porque eu acho que é importante da gente sempre inserir no debate. Não adianta descolar da realidade. A gente tem um calendário com 8, 9 jogos por mês. E que isso dificulta muito o desenvolvimento do trabalho de um técnico, até para efetivar mudanças na equipe. Eu acho que a diretoria, ao deixar o Roger por mais um tempo, nesse último mês, por exemplo, eu acho que é isso. É uma tentativa de que o técnico efetive mudanças e tente passar de uma má fase. Porque é má fase, todo time vive uma má fase. Então, assim, eu acho que esse tempo de espera é muito nesse sentido. Para quem valoriza um trabalho de médio e longo prazo, faz muito sentido. Aí, obviamente, quando é eliminado da Libertadores, insiste. Agora ele até começou, tinha começado a fazer algumas mudanças. Eu acho que se ele tivesse botado um 4-4-2 já há um tempo, talvez o time tivesse desenvolvido e desembocado aí num outro tipo de desempenho. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que, para mim, foi acertado. Eu acho que já não tinha muito clima para o Roger continuar. A torcida também estava pegando muito já no pé, de forma legítima. Eu acho que a insatisfação é legítima, as críticas são legítimas. Eu só discordo dessa questão da diretoria ter demorado. Acho que não demorou. Acho que foi no momento correto. Assim como eu não concordo com essa crítica de Ah, porque o Roger é um cara que só teve trabalho fracassado, é um merda. Como se o Fluminense estivesse agora em terras arrasadas. Eu não concordo muito com essa linha. Acho que tem algumas coisas que o Roger colocou em prática, que o Marcão pode aproveitar. Cito como exemplo, por exemplo, o setor defensivo. Acho que o Fluminense, o Roger conseguiu firmar um setor defensivo bastante seguro, assim. Nos últimos jogos, menos, mas a gente viu isso até quando o Nino saía, o Manuel entrava. O sistema defensivo funcionava bem. Óbvio, tem a fragilidade da ponta esquerda, com o Egide e tal. Mas eu acho que existem alguns elementos que o Roger trouxe que o Marcão pode aproveitar. Então, discordo dessa linha de terra arrasada, cenário trágico. E de que o Roger teve um só trabalho fracassado. Acho que o Roger fez bons trabalhos. É um técnico novo, a gente não pode esquecer. Acho que ele fez bons trabalhos, com bons aproveitamentos. E a gente também não pode esquecer que os últimos trabalhos dele, ele foi tricampeão estadual. Uma vez pelo Galho e duas vezes pelo Bahia. Enfim, e aí depois eu falo sobre o Marcão. Então, vou fazer a rodadinha aí pra galera opinar também sobre a saída do Roger. Muito bem, Tati, muito bem. Vamos lá, Batuta tá por aí. Consegue comentar agora? Vamos ver. Tem que botar... Tamo ouvindo, mete bronca aí, cara. O que você acha sobre a situação do treinador do Fluminense? Eu tenho um pé atrás com esse negócio de troca de treinador o tempo todo. Concordo que o Roger tava no esquema de músico de uma nota só. E tava sob uma pressão gigantesca. Acho que por isso, inclusive, que ele caiu. Porque, além do problema financeiro de um clube duro que nem o Fluminense, demitiu um cara que tinha dois anos de contrato. E com certeza um salário alto aí. Tem a questão do elenco abraçar ele, né? Porque eu já tinha demonstrações de que o elenco tava fechado. Os gols nos últimos jogos, todos foram abraçar o Roger, demonstrando esse apoio. Mas o Marcão é um cara do elenco, assim. E o meu problema com a chegada do Marcão é porque o que eu vejo da torcida pedindo é como se naquele... Naquela questão do imaginário de, tipo assim, existe uma solução caseira pro problema. E agora o Marcão pode não ser essa solução, entendeu? Pode não apresentar uma mudança. O time pode ser ruim. Assim, eu acho que tem que ser feita uma análise do que que deu errado, além do esquema do Roger, assim. Tipo, na montagem do elenco, na fase que é muito ruim. Acho que tem que ser feita uma análise um pouco mais profunda pra não cair na mesmice e queimar o Marcão, entendeu? Por estar à frente disso tudo. Então, torço muito pelo Marcão. É um cara que eu amo, assim. Primeira vez que eu fui no Maracanã, eu entrei em campo com ele. Meu pai chora toda vez que vê o Marcão lá. Mas vamos torcer aí pra dar tudo certo, porque eu não sei se ele é a solução, não. É a solução possível. Não sei se é a melhor, não. Beleza, beleza. Agora quase não caiu nada. Só te dar uma dica, cara. Bota um adesivo do Fluminense em cima do modem, porque é impossível de cair. É incaível. Tá bom? Edu, Edu. Quero saber a palavra da voz da experiência. Não esquece de tirar o mudo aí que eu botei, porque tava com barulho de fundo. Difunto? Difunto? Espero que não. Era de fundo. Mas se for de fundo... Não, pode também. Senão eu vou embora. Você tá correndo, cara. É mesmo. Eu acho que, assim... Tinha muito o que ser feito, né, cara? Eu sou um dos caras que mais defendo mão de intenção de trabalho de técnico. Mas chega uma hora que se torna insuportável pela pressão, pelo clima criado, né? E, assim, as críticas, como a Tati falou, são justas. O time não vinha mostrando evolução. Evolução. E aí, assim, a gente tem que analisar algumas coisas, como a Tuta disse, pra não cair na individualização do problema. Porque é isso. São vários problemas. Então, a vontade do elenco, que nós temos três meias ali, somando um da um, entendeu? A lateral esquerda, falhas pontuais dos jogadores que aconteceram nesses últimos jogos. E, assim, tem gente que critica o Roger, que, entre aspas, colocava a culpa no jogador. Mas eu acho que não. Na entrevista coletiva, no final de jogo, ele fala o que aconteceu, né? Então, às vezes, o time jogava, perdia algumas oportunidades cruciais. Às vezes, a zaga falhava, principalmente nos últimos jogos. E isso tem que ser comentado também, né? Não tem como o técnico ou a gente isentar totalmente os jogadores de qualquer tipo de fracasso. Imagina se o Biel mete o segundo gol aqui contra o Barcelona, no Maracanã. Ele passou da bola e com um gol vazio já. A história podia ser outra, né? Se o Nino não dá um soco na cabeça do maluco lá, do nada. Então, são falhas também de jogadores que comprometem um resultado final, né? E, assim, pela lista que estava hoje na internet, era assustador, né? Então, dos males o menor. Fica o Marcão ali, porque já recebe do clube. Já provou que tem um grande... Já fez dois grandes trabalhos aí na reta final. E espero que as pessoas que pediram o Marcão com tanta ênfase tenham tempo de ter paciência com ele, um pouco de paciência. E é isso, é isso. Tenho duas decisões aí essa semana. Vamos com o Marcão pra cima deles, de recuperar a confiança do elenco. Troca de treinador, sempre dá aquele up ali na galera. E vamos esperar por isso. Lista que você fala que você viu é de pedidos de técnicos novos fluminenses, né? É, de prováveis nomes. Porra, é assustador. Dá pra ver no grupo aí alguém que esteja rápido. Pra gente citar alguns. Eu lembro que tinha Jair Ventura. Dorival Júnior. São os técnicos que estão no mercado, né? É, pô. Guanabara. Tenebroso. Aniversário Guanabara. Com Coca-Cola, com café. Agora vai ser legal. Agora vai. Agora vai dar bom. Agora posso voltar dirigindo depois do podcast. Caramba. Ouvindo o podcast. Eu sempre faço isso. Ô, Tati, você não falou sobre o Marcão, cara. Dá a tua opinião aí sobre o Marcão. É, só concordar aí com o Batuta e a voz da experiência. Acho que o Marcão tem o grupo com ele. É um cara que tem confiança do grupo, dos jogadores. Está no dia a dia, então isso ajuda. Um cara que acompanhou, inclusive, o trabalho do Roger, né? Um cara que já tinha acompanhado o trabalho do Daíl. Então, acho que é melhor do que trazer uma dessas opções tenebrosas aí dessa lista que o Edu citou, que os nossos ouvintes podem pesquisar. Até porque a gente sabe que essa troca de técnico no meio da temporada é bem complicada, né? Enfim, coloca, impõe uma série de dificuldades para quem chega. E acho que o Marcão tem essa, tem feito essa, ou até dá continuidade, caso dê certo, mas essa transição também. Caso o próprio Marcão não se sinta à vontade de continuar como definitivo, caso surja alguma oportunidade no mercado para trazer algum técnico, o Marcão sirva como essa transição. E aí, só para finalizar, só queria novamente ratificar aqui a nossa... aquilo que a gente já abordou no primeiro episódio do podcast sobre o Marcão, né? Se o Marcão deveria continuar como técnico antes do Roger ser anunciado, que é essa tese de que o Marcão não é técnico. Eu acho que é importante a gente novamente enfatizar aqui que o Marcão é técnico, que o Marcão tem formação para isso, fez estágio, já treinou o clube. Então, assim, é um cara que tem um aproveitamento, inclusive no próprio Fluminense, bom como técnico, efetivado. Então, essa tese aí, essa insistência na tese de que o Marcão não é técnico, muito me preocupa. Acho que nos leva até a um debate sobre a questão de racismo no futebol, que é muito necessário de ser feito. Então, que o Marcão faça um excelente trabalho aí e seja um trabalho bem vitorioso. Muito bem, muito bem, contemplei. Torço muito pelo sucesso do Marcão, não só por, obviamente, ser o técnico agora do Fluminense, vou sempre torcer pelo sucesso do Fluminense, mas torço muito pelo sucesso do Marcão, porque eu fico muito preocupado com a posição que o Fluminense coloca ele nessas saias justas de assumir trabalho no meio e apagar incêndio. A gente sabe como a torcida do Fluminense reage a situações de crise. Enfim, minha preocupação com o Marcão e a imagem dele de ídolo permanece. E eu acho que ele é super capaz também de fazer um bom trabalho como fez das outras vezes. E o Fluminense tem que pensar em 2022, né, cara? Pensando na montagem do elenco, em montar um elenco equilibrado, como não tem em alguns anos. E a questão do técnico, o trabalho do Marcão vai ser avaliado. Tem um turno inteiro de brasileiro e mais algumas rodadas para ele mostrar o trabalho dele e ter o trabalho dele avaliado. Tomara que a gente consiga com ele até o Mundial de 2022. E é o que você falou, se surgir uma oportunidade, se a avaliação indicar para um outro caminho, aí é uma questão para ser avaliada no futuro. Assim como era a questão da demissão do Roger. No passado não era o momento para avaliar isso. Concordo com o que você disse, que foi feito no momento certo. Beleza. Vamos para os finalmentes. Quero saber de vocês, meus camaradas. Ah, o Edu quer falar? Fala aí, Edu. É importante? É claro que é importante. É sempre importante, né? Tudo que a gente fala aqui no domingo às 19h36 é importante. Fala aí, cara. Não ia falar que, não, você citou que se sente talvez incomodado com a situação que o Fluminense expõe o Marcão, mas na verdade a função dele é para isso, né? Então, assim, é para fazer as transições de um técnico demitido para um contratado. E se ele assume a condição de técnico efetivo, ele que pague para ver, né? Assim, não tem muita... Nem ele, nem o Fluminense estão errados. Eu que fico preocupado porque já vi ídolos do Fluminense sendo queimados por muito menos, né? Então, vê-lo nessa situação, provavelmente vai me deixar meio bolado. Mas eu acho que a decisão é acertada de todas as partes e é o caminho que a gente tem para seguir agora mesmo. Foi até bom você ter falado isso para eu poder esclarecer, assim. Eu acho que tem sido um erro de ninguém, não. É porque, na verdade, eu tinha entendido outra coisa, realmente. Então, se é isso, certo. É o compacto com a sua preocupação, né? Estou de acordo aí. Muito que bem. Mas eles que sabem lá, né? Pô, achei que a treta fosse durar mais. Não, não, que é rápido, né? A gente se entende rápido. Eu e o Edu, a gente fala a mesma língua. Vamos lá, para o finalmente. Então, eu quero saber de vocês uma avaliação geral sobre o grande momento que vive o Fluminense Futebol Clube, né? Vamos começar pelo convidado com essa batata quente, Batuta. O que você está achando? A única expectativa é que melhore, né? Eu acho que... Não posso esperar nada diferente. Porque, se piorar, sinceramente, eu não sei onde a gente vai chegar. E é isso. Vamos enfrentar o Galo aí, duas, três vezes, né? E ver onde vai dar. Eu confesso que eu não estou muito esperançoso, não, mas já vi momentos piores. Eu vou ver fantástico para descobrir o que o Batuta fez para dar entrevista com essa voz de pato. Vai aparecer tu sei o que está acontecendo. O que o Batuta fez, não, né? O que fizeram com ele? Porque é sempre a vítima ou a testemunha, né? Que dá entrevista nesse... É verdade. Aproveita que você fez essa piadinha aí, engenhosa, e fala para a gente o que você acha do momento do Fluminense, o que você espera aí nos próximos dias. Eu espero um pouco de paz. No capitalismo, você não vai ter. Não, nem do capitalismo, nem da torcida do Fluminense, a gente tem que fugir dos noticiários gerais de vez em quando. Mas é isso, é paz mesmo que eu espero para mim, para o treinador poder trabalhar um pouco, para a torcida em geral, ver se a gente consegue baixar essa adrenalina que não ajuda em nada nem as nossas saúdes, nem a saúde do Fluminense, nem a ninguém. Justo, justo. Mas deixa então eu reformular a pergunta. Eu não quero saber o que você quer para os próximos dias, eu quero saber o que você acha que vai acontecer com o Fluminense nos próximos dias. O que está parecendo? Cara, o Fluminense ganha do Atlético para somar três pontos aí no Brasileiro, para a gente voltar a subir. Depois vamos ter uma classificação épica para as semifinais, com duas vitórias categóricas contra o Gala, no Maracanã e no Mineirão. Depois vamos esperar o adversário para a semifinal e continuar brincando no Brasileiro. Entendi, a palavra da salvação aí em homenagem ao Cassano. Tenho certeza que ele concordaria com isso. O Gotati, vamos lá. Depois desse discurso inspirador da voz da experiência, o que você tem a contribuir sobre o momento do Fluminense? Cara, eu acho que a gente precisa com urgência voltar a ganhar no Brasileiro. Acho que esse é um ponto que está mais do que evidente, porque a gente está já em 16º, então os clubes que estavam embaixo, o próprio Grêmio, já vem pontuando. A gente está acho que há cinco jogos, posso estar falando merda, desinformação, mas entra na dose de informação do episódio, mas estamos aí a um número significativo de jogos sem pontuar, sem vencer. Então, isso fez com que nos últimos 15, 18 pontos, a gente fizesse um ponto, sei lá, poucos pontos. Então, entramos no bolo de baixo, então a gente precisa com urgência voltar a ganhar no Brasileiro. E o que você está sentindo que vai acontecer nesse jogo de amanhã? Eu já falei em off que eu estou sentindo que vem a vitória. amanhã a gente vai ganhar do Galo, o Marcão vai começar a reiniciar os seus trabalhos com o pé direito e aí vai dar a confiança e moral, que é muito importante para um time também que vem com essa sequência ruim, de uma eliminação também, voltar a conquistar essa confiança da torcida, a moral, a confiança com o grupo mesmo, isso faz total diferença. Então, uma vitória com o Galo amanhã coloca a gente novamente nos trilhos, focando agora na Copa do Brasil e Brasileiro. E eu contemplei aí com a palavra do Edu, que acho que a gente vai ser campeão da Copa do Brasil e brincar no Brasileiro. Aliás, esse ano eu estou sentindo, mais um sentimento, estou sentindo que a gente vai ganhar a Copa do Brasil, vamos ficar na zona de Libertadores do Brasileiro e a gente vai fazer uma nova edição daquela camisa, vendo uma vaga na Libertadores, tenho duas. Boa, isso aí. Entendi, pessimista nosso amigo Gotati, não acha que o Fluminense vai levantar a Copa do Brasil e eu, Brasileiro, tá vendo? E a boa notícia para a torcida do Fluminense, cara, é que o Galo não está na zona de rebaixamento e ganhou as últimas partidas, então não apresenta tanto perigo assim para o Fluminense. Bom ponto, perfeito. Muito bem, então, encerrado o momento do Fluminense e eu quero então que vocês agora se despeçam, mandem um abraço, façam aquele merchan, aquela média para ganhar caneca, aquelas coisas que vocês sabem fazer muito bem. Vamos começar dando aí a honra de abrir as despedidas ao nosso canal. Só um segundinho que eu estou batendo boca com a NET aqui, eu queria mandar um tchau para todo mundo aí, enquanto a internet não cai de novo. Um beijo e na volta eu próximo, no próximo eu volto melhor. Valeu, Batuta, valeu. A sua contribuição foi muito boa, cara, e eu tenho certeza que os áudios que você vai gravar depois no WhatsApp vão enriquecer muito o nosso episódio. Enquanto o Batuta fala ali com a Judite, Edu, manda o teu abraço aí. Ô Judite. Um abraço ouvintes, um abraço aí amigos de bancada. Vamos para mais uma semana aí de Fluminense com duas decisões, três na verdade, todo jogo de decisão para a gente agora. E é isso, fora Bolsonaro, um abraço e até a próxima. Valeu. Hugo Otávio. Eu achei que ele fosse mandar um abraço para a Judite, cara, quando ele começou. Vamos lá, Hugo. Manda aí os teus abraços, suas homenagens. É, só boa tarde, bom dia, boa noite aí para os nossos ouvintes. Mais um prazer estar aqui nesse 28º episódio. Vamos aí para as várias decisões, como o Edu falou, que a gente tem pela frente. Que a gente viva um momento melhor do que a gente está agora. E é isso, fora Bolsonaro e até a próxima. Tamo junto. E valeu, Batuta. Sempre um prazer estar contigo aqui, viu? Muito bem. E eu me despeço também de todos vocês. Meu agradecimento também ao Batuta e ao Felipe pela contribuição com o nosso programa. E um beijo enorme para o Hugo, para a Cris e para a Albertinha Helena, que estejam curtindo muito esse momento, aproveitando muito. E que a gente tenha logo mais já as fotinhos de Albertinha com a camisa do Fluminense. Fala aí, Hugo. Só um parêntese aqui. Te parabenizar aí pela apresentação, a altura. Gostei, viu? Muito obrigado, cara. Desempenhou aí a substituição do nosso chará, do meu chará. O meu chará está na Holanda e está no céu. Ele é chique pra caralho. Obrigado. E um abraço para o Cassano. Um abraço para o Cassano. Um abraço para o Menescal, que vai ter pouco trabalho dentro desse programa. E um bom momento ao ouvinte de Coloura. Até a próxima. Fique ligado. Estaremos de volta aí com mais É Proibido Remar. Um beijo. Tchau. Au! Au! Corre a seis livre. Veneta na grande área. Procurou. Atirou. Racerinho. Gol! Do Fluminense!